No vídeo de hoje, você vai saber todas as posições que o Grupo Irving estará contratando no Brasil nesse mês de outubro. É isso mesmo, filhão. O Grupo Irving acrescentou várias outras oportunidades e eu vou te mostrar exatamente todas essas posições, tá? De peão à supervisão, uma dessas vagas será para você. Não tem a menor dúvida que muito em breve você estará me enviando no direct falando exatamente assim. Filhão, aquele evento de recrutamento do Grupo Irving sobe a música porque a minha job offer está na mão. Então bora lá, confere comigo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal especialista no assunto job offer. Esse foi o caminho que eu escolhi para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e com uma profissão em demanda, algo que realmente o Canadá está precisando. E no vídeo de hoje, eu estou muito feliz porque o Grupo Irving estará no Brasil agora, nesse mês de outubro. Já temos divulgado várias vagas nos últimos meses e agora eles acrescentaram novas posições. Interessante, é igual eu falei no início do vídeo, tem posição de peão até a posição de supervisor. Então alguma dessa vaga aqui, eu não tenho a menor dúvida que será para você. Outra coisa bem bacana é que essa é a última chamada, você tem até domingo agora para fazer a sua inscrição. Então não perca tempo, esse vídeo vai ser bem direto. Vou deixar aqui na descrição o local e o link certinho para você fazer a sua inscrição, enviar o seu resumo e preencher os dados que são solicitados lá. E você poderá fazer e poderá ser convocado para uma entrevista de emprego no final do mês de outubro agora. Outro detalhe bem importante que eu quero destacar aqui é que talvez se você está numa outra região do Brasil e você não possa comparecer presencialmente, não se preocupe, envia sua documentação porque essas entrevistas também poderão acontecer de forma online, beleza? Então sem mais delongas, já vou compartilhar a tela com você. Se você não é inscrito, aproveita para inscrever-se aqui no canal porque eu sempre estou trazendo novidades e mostrando as possibilidades, os caminhos que te levam ao Canadá. Se já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você saiba que tem essas habilidades porque você pode estar mudando a vida de mais uma família. Tranquilo? Então bora lá compartilhando a tela aqui. Direto nas posições, cara da Brasil, nosso foguetinho, a gente quer que você suba igual um foguete, filhão. A primeira posição é a posição de truck driver, motorista de carreta, experiência mínima de dois anos, motorista de carreta, inglês básico para intermediário, são várias posições e nos próximos anos, galera, mesmo que você hoje não esteja preparado, construa o seu tripé porque são vagas que o grupo Urban estará sempre buscando no Brasil nos próximos dois, três, quatro anos aí. Tranquilo? Então truck driver, motorista de carreta, essa pode ser a sua chance. Segunda posição, operador de linha de produção. Se você trabalha em uma fábrica onde você coloca matéria-prima de um lado e sai um produto acabado ou transformado do outro, essa também pode ser a sua chance. Se você trabalha com serraria, se você trabalha na fábrica de parafuso, uma fábrica de macarrão, tudo que for linha de produção, de transformação, entra matéria-prima de um lado. Sai produto acabado ou semi acabado do outro, você pode participar. Experiência mínima de um ano inglês intermediário, esses são os requisitos, fechou? Terceira posição de hoje, essa posição aqui, mais uma vez, não é só chão de fábrica não, gente. Engenheiro mecânico, se você tem experiência de pelo menos três anos na área de engenharia, uma fábrica em linha de produção, trabalha com melhora contínua de processos aí, inglês intermediário para avançado, faça o seu cadastro aqui, faça, envia o seu resumê, porque você também tem grandes chances de ser contratado. Tranquilo? Engenheiro eletricista é a próxima posição. Experiência de três anos na indústria de celulose, tem experiência em DSC, experiência com alta voltagem, inglês intermediário para avançado, essa vaga também pode ser para você. Sempre ficar bem atento, depois revisam, revisem aí as exigências que a empresa está solicitando, porque são posições específicas. Engenheiro eletricista, três anos, tem que ter experiência na indústria de celulose, experiência em DSC e alta voltagem. Então, essa pode ser a sua chance também. Mais uma posição aqui, ó, operador Harvest Sforger. Se você trabalha com essas máquinas que colhem eucalipto aqui no Brasil, trabalha em empresas de celulose, faz papel nessas empresas aí, tem experiência mínima de um ano, filhão, apenas um ano de experiência, você pode ser contratado. Tem muitas vagas e, mais uma vez, mesmo que você esteja começando, mesmo que você queira entrar em um mercado de trabalho, essa é uma área com muita demanda e de muitas contratações nos próximos anos aí, tá? Inglês básico, intermediário e essa é a única posição que eles estão abertos a aceitar que você use o tradutor lá nessas entrevistas, beleza? Então, é operador de Harvest, conhece os equipamentos aí, sabe operar, tem experiência de pelo menos um ano, faça a sua inscrição, mesmo com o inglês básico, você poderá fazer entrevista com o tradutor. É lógico, você não irá para o Canadá sem falar nada de inglês, mas você será entrevistado nessa posição, você receberá, né, as orientações necessárias. Nessa posição de Harvest, eu sei que o grupo Irving, ele até disponibiliza uma forma da pessoa aprender inglês, um treinamento aí. Então, é muito importante, se você tem experiência, não deixar passar essa oportunidade. Se você conhece alguém que opera Harvest aí, colheitadeira, máquina que colhe eucalipto aí, e aquela outra máquina que pega o eucalipto e põe em cima do caminhão, essa pode ser a sua chance, beleza? Bora para a próxima rapidinho aqui, gente. Mecânico de Máquinas Florestais, se você faz manutenção nessas máquinas Harvest aí, se você tem experiência de pelo menos três anos em dar manutenções nessas máquinas, inglês intermediário para avançado, o grupo Irving também quer você lá no Atlântico Canadense. E muitas posições, como eu tinha dito aqui, começou com três posições essa feira e foi aumentando no decorrer dos meses aí. Então, o mecânico de máquinas florestais é uma outra oportunidade para você. Se você é supervisor de colheita florestal, se você é engenheiro ambiental e trabalha com floresta, tem experiência de três anos nesse segmento aí do mercado, inglês intermediário, você também deve se candidatar, porque tem oportunidades, serão eleitos, e serão escolhidos profissionais do Brasil com essa experiência. Supervisor de colheita florestal, experiência de três anos. Clique aqui na descrição desse vídeo para fazer o cadastro e garantir a sua vaga. Mais uma posição aí. Muita gente sempre pergunta, técnico de manutenção em fábrica. Que técnico de manutenção é esse, filhão? Imagina que você trabalha como mecânico de manutenção, ok? Você trabalha numa fábrica aí de linha de produção, principalmente linha de produção. Está lá funcionando tudo normalmente, tuf, te parou a esteira. Quem queriam chamar? Vai chamar você, filhão. Fulano, está aqui, máquina parada aqui, tem que agilizar isso aqui, porque a produção tem que continuar. Você vai lá, vai mexer com correia transportadora, vai trocar motor, vai trocar acoplamento, rolamento, o que estiver envolvido ali nos equipamentos para fazer a linha de produção funcionar. E você tem essa especialidade, você tem experiência nesse tipo de manutenção, essa pode ser a sua chance. Experiência mínima de três anos em linha de produção, tá? Mecânico de manutenção, inglês intermediário. Acabou não, filhão? Profissão de contador, pessoal aí, ó, que tem experiência em contabilidade, mínimo de cinco anos de experiência. Essa posição, já falam, né, posições assim, exige um inglês mais avançado, de intermediário para avançado. Tem experiência com bookkeeper, experiência com payroll, né, folha de pagamento. Essa pode ser a sua chance. Maravilha, galera! As inscrições, mais uma vez, vou deixar o link aqui, até domingo agora, corre, porque está chegando o limite. Entrevistas dia 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro em São Paulo, entrevista presencial. Leão, como que eu vou saber se eu posso participar? Como que eu irei saber se eu serei convocado? Você, fazendo a sua inscrição aqui, você irá receber um e-mail, e nesse e-mail vai estar confirmando se você está sendo convidado apenas para participar do evento ou se você está sendo convidado para fazer uma entrevista de emprego, beleza? Se você mora fora, fora de São Paulo, em outras regiões, mais uma vez, faça a sua inscrição, porque você pode fazer essa entrevista online também. Fechou, galera? Cara da Brasil, segue a gente lá no Insta, cara da Brasil, underline, segue a Claudinha também, Clauda Amaral, entre para o grupo do Telegram para você fazer network, entre para o grupo VIP, o VIP Club Fala Filhão, onde a gente se encontra duas vezes por mês aí para atualizar vocês, estar postando vaga para você estar em contato com outras pessoas que estão na mesma pegada que você também. Vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, um link de um preparatório de entrevista, pessoal. Preparatório de entrevista, um e-book 100% gratuito. Então, se você está nessa caminhada aí, clique na descrição aqui, faça o download desse e-book. Tem mais de 30 perguntas lá, tem muitas explicações, muita informação falando como se comportar na entrevista de emprego. Então, tem entrevista agora do DuPwerve, tem entrevista da província de New Brasil, tem entrevista do Talent Montreal. Ou seja, nunca teve tanta oportunidade. Pessoal, de coração, essa é a sua chance. Fechou? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, compartilhe com alguém se você não tem essas funções aí, não tem essas habilidades. Inscrições até domingo. Hurry up. Corra lá. Não deixe esse cavalo selado passar. Fechou? Siga firme. Não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!